Nós vamos mostrar agora como que a importância da generosidade, como que gestos simples fazem a diferença para muitas pessoas. A vida pode ser mais generosa com simples ações, principalmente quando você compartilha o que sobra em casa. Gestos simples podem fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E o que às vezes falta em uns, sobra em outros. Solidariedade. Em Três Lagoas, uma moradora faz questão de compartilhar uma fruta que tem de monte em casa. Elas estão por todos os lados. Nos pés, no chão. É a temporada das mangas. E tem gente que faz questão de distribuí-las com quem gosta. É o caso da dona Regina, que mora na esplanada da NOB. Na casa dela tem um pé de manga espada que está carregadinho. E nesta época do ano, muitas caem em convento. E a dona de casa rapidamente as colocam em uma sacola e deixam-as disponíveis para quem quiser. É devido como vai caindo as mangas, né? Em vez da gente lugar fora, aí a gente coloca na sacola aí. Se as pessoas quiserem, né? Igual tem três aqui já. Aí a gente dá. As pessoas levam? Levam. Porque tem muitas pessoas que batem palma e pedem manga? Batem palma, vêm, pedem. E aí a gente fala para eles. Fica à vontade, pode pegar. A senhora não é daquelas que negam, não? Não, não. É bom distribuir? Com certeza, né? Tem muitas pessoas que não têm. Aí como a gente tem, né? Cai também e perde. Então as pessoas vêm, pedem e a gente dá. Dona Maria Batista, por exemplo, viu a sacola cheia de manga na frente da casa da dona Regina e aproveitou para pegar e levar para algumas crianças. Para criança. Eu gosto de criança. Eu tenho amor de criança. A senhora vai levar para elas? Vou. Aqui, ó. E a dona Regina diz que as mangas espadas são docinhas e muita gente utiliza de várias maneiras. Chupa, faz doce, faz suco de manga também. Muito bom. Quanto tempo que tem esse pé aqui na cara de sua vida? Ih, moço, faz tempo, hein? Tem 18 anos que eu moro aqui. Eu acho que já tem bem mais de 100 anos que essa casa aqui. O gesto pode ser considerado simples, mas quando é feito com amor e de coração, se torna inesquecível. Gratificante, né, dona Regina? Ah, é gratificante, né? Muito bom ver as pessoas saírem daqui. Às vezes a pessoa vem e nem lava, né? Já pega e já... com aquela vontade de chupar, já pega e... Legal, parabéns, viu? Obrigada.